Está pensando em comprar um ventilador de mesa em 2023 mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então dê uma olhadinha nessa lista que montamos com os 3 melhores ventilador de mesa custo-benefício para 2023. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada ventilador de mesa. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada modelo estará na descrição do vídeo. E comprando pelo site da Amazon você ainda poderá parcelar em até 5 vezes sem juros. O primeiro ventilador de mesa da nossa lista é o Malore Total Control. Com um design moderno e funcional, este ventilador é projetado para proporcionar o máximo de eficiência e comodidade em seu ambiente. O grande destaque deste ventilador é o controle remoto total, que permite ligar e desligar o aparelho com um simples toque, sem precisar sair do conforto do seu assento. Além disso, o sistema Smart Swing controla a velocidade de oscilação de forma independente da velocidade do ventilador, permitindo que você ajuste a intensidade e a direção do fluxo de ar conforme suas preferências. Diferente de outros modelos no mercado, o Malore Total Control apresenta uma exclusiva hélice com 15 pais, que garante uma potência impressionante de 140 watts, proporcionando uma ventilação eficaz e refrescante em qualquer ambiente. Além disso, sua inclinação vertical e oscilação horizontal permitem direcionar o ar precisamente onde você deseja. A eficiência energética deste ventilador é notável, obtendo a classificação A nas três velocidades de operação, o que significa mais economia na sua conta de energia, mesmo quando desfruta de ventos fortes. A grade especial em sistema TS proporciona máxima vazão de ar com mínimo ruído, tornando-o uma escolha silenciosa e eficiente. Com a facilidade de transporte proporcionada por sua alça e um comprimento de cabo generoso de 1,35 metros, o ventilador de mesa Malore Total Control é a escolha perfeita para manter o ambiente fresco, silencioso e confortável em qualquer situação. Ele conta com mais de mil avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 299 a R$ 359, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo ventilador de mesa da nossa lista é o Mundial Super Power. Com o seu design sofisticado e potência superior, este ventilador proporciona um resfriamento eficaz e silencioso, garantindo noites tranquilas de sono e momentos de concentração. O destaque desta linha Super Power é o impressionante diâmetro de 40 centímetros e a hélice com seis pais, que combinados criam uma intensidade de vento superior. Isso garante um ambiente mais refrescante e agradável, tornando-o perfeito para enfrentar os dias quentes com tranquilidade. O sistema de ventilação da Mundial foi projetado com o seu conforto em mente, oferecendo um baixo nível de ruído. Isso garante o silêncio necessário para momentos de concentração, estudo ou trabalho, bem como proporciona uma excelente noite de sono sem interrupções. O sistema oscilante contínuo amplia o raio de alcance do vento, distribuindo o ar de forma mais eficiente por todos os cantos do ambiente. Com uma inclinação vertical regulável, você pode direcionar o fluxo de ar de acordo com suas preferências, garantindo uma ventilação personalizada. O controle de velocidade oferece três opções, máxima turbo, média conforto e mínima silencioso, para que você possa ajustar o ventilador de acordo com suas necessidades. Além disso, a grade frontal removível torna a limpeza das hélices simples e eficaz, garantindo a qualidade do ar em seu ambiente. Para facilitar ainda mais a vida, este ventilador conta com uma alça de transporte traseira que permite movê-lo facilmente entre os cômodos da casa. E com um porta-fio embutido, você armazena o fio elétrico de forma organizada após o uso. Ele conta com mais de 8.400 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,6 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 199,00 e R$ 90,00 a R$ 259,00. Mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Antes de irmos para o próximo ventilador de mesa da nossa lista, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. O próximo e último ventilador de mesa da nossa lista é o Arnus Treme Force Breeze. Com um novo design sofisticado e discreto, este ventilador é perfeito para qualquer tipo de ambiente. Uma das características mais impressionantes deste ventilador é o seu desempenho extraordinário. Ele é até 4 vezes mais silencioso do que outros ventiladores disponíveis no mercado, tornando-se a escolha ideal para momentos de tranquilidade e concentração. O Treme Force Breeze 40 apresenta Power Zone, uma área de concentração que direciona o vento de forma precisa e eficiente, garantindo o máximo de ventilação exatamente onde você precisa. Não importa o quão quente esteja lá fora, este ventilador oferece um alívio instantâneo com sua grande vazão de ar. Além do conforto e bem-estar, o Treme Force Breeze possui a função Eco Fresh, que ajuda a economizar até 20% de energia, contribuindo para a redução dos gastos com a conta de luz. Você pode desfrutar de uma brisa refrescante sem se preocupar com o impacto na sua conta de energia. A montagem e desmontagem deste ventilador são tão simples quanto um clique, o que torna o armazenamento fácil quando não estiver em uso. Ele é super resistente e fácil de transportar, proporcionando praticidade em todos os momentos. Ele conta com mais de 1.200 avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 369 a R$ 399, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e deixe nos comentários qual ventilador de mesa mais chamou a sua atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.